Eu queria a sua aqui para me convidarem para fazer parte deste projeto de chamar o Laboratório de Ideias à direção do Laboratório de Ideias. A mensagem é que vai trazer aqui este Laboratório de Ideias sobre a gestão das infraestruturas? Vamos falar, portanto, das infraestruturas desportivas na região autónoma da Madeira, num mal-doutor em que muitas das infraestruturas estão sem funcionar, o quase específico das piscinas. Vamos tentar, com troca de ideias, ver quais são as soluções para que as piscinas e que as infraestruturas funcionem em pleno, portanto, acho que construíram-se infraestruturas a mais, agora é preciso soluções para mantê-las. Penso que foram construções feitas um bocado, sempre podemos chamar o sabor do vento, sem uma planificação bem feita e são infraestruturas que têm muitos custos, muito dispendiosas e que a sustentabilidade delas e a continuidade delas está em jogo, o futuro, portanto, está em jogo também. E no seu entender, que soluções é que poderá haver para pôr as piscinas a funcionar? Penso que o quase específico das piscinas é tentar que os privados também entrem em parcerias com o próprio governo, a própria hotelaria, o caso das denas rurais, os turistas, para tentar rentabilizar aqueles espaços, porque espaços com muita qualidade foram construídos em exagero e agora acho que é uma pena vê-los ao abandono. E em relação a outras infraestruturas desportivas? Em relação a outras infraestruturas desportivas também, o laboratório de ideias serve mesmo para isto, para discutirmos, para em conjunto tentarmos chegar a um consenso e tentar ajudar em que as instalações, arranjar uma solução para as instalações que as mesmas não fiquem ao abandono, porque é com tristeza, o meu caso específico, passarem junto a algumas instalações e vê-las ao abandono, numa zona em que há poucos anos atrás estavam muito ocupadas, muito desporto e de um dia ao outro, portanto ficaram praticamente algumas ao abandono. Se eu entender, quando é que se atingiu o ponto de parar as obras e rentabilizar essas infraestruturas que existiam, ou seja, há 5, 6, 7, 8 anos? Eu penso que quando fazemos qualquer infraestrutura temos que fazer uma planificação e um estudo para saber a rentabilidade da mesma. Penso que não foi feito um estudo, não foi para que aquelas instalações tivessem muita durabilidade em termos de ocupação, foram feitas a pensar mais no presente e não ao médio e longo prazo. Portanto, se tinha havido um estudo bem feito, penso que tinham construído menos instalações, tinham sido construídas instalações onde havia mais necessidade, porque, e pessoalmente, é uma opinião muito pessoal, acho que construíram-se piscinas a mais, acho que uma piscina por concelho são piscinas a mais. Reparo o caso de Oueras, que tem a população da Madeira, tem duas piscinas municipais e tem um dos melhores clubes de natação do país, que é o Algecidá Fundo. Portanto, temos que também copiar os exemplos dos outros e não construir piscinas só para agradar ao ABC. Algo comentário, algum comentário acerca do Estádio dos Barreiros? Não, o Estádio dos Barreiros não, eu acho que aquela obra, como está, acho que deve ser acabada, porque não faz sentido manter aquilo assim. Se a construção devia ter sido feita ou não, isso tem a minha opinião muito pessoal, que não vou transmitir-lhe, agora, a partir do momento que a construção foi feita, acho que deve ser acabada, porque numa zona turística, um estádio, o Cuba Estorial tem o Estádio dos Barreiros, manter aquela figura, acho que é triste.